Tava Cat, tava Cat, pode ser Cat, pode ser Cat, pode ser lá Isso, o cara me viu e não fez, não, ele tá fora, vai aparecer Cat Eu tô falando, vai ser Cat Ai, eu tô falando, ai, 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 ai Duto Ele vai subir, Duto Volta pro Cat, o cara tá duto Não, calma, calma, né Meu Deus Cara Tava com 20 de vida, velho Pô, mas não tem nada de errado em alugar, Gal É igual de alugar, velho Olha os dois aqui, ó Olha os dois, velho Olha o Skulls e o Buda, velho. Olha essa cena. Olha esse cameraman. Que good é essa, velho? Que good é essa, velho? Quem vai virar primeiro? Quem vai virar primeiro? Meu Deus, velho. É cinema isso daí, né? É cinema. Ó, ó. Vai mandar o zoom in, ó. Já mandou o zoom out. E agora o zoom in, ele vem mais dramático, ó. Toma. Nunca vi isso daí, velho. Nunca vi. Os dois exatamente... Há muito tempo, né? É? Olha lá. E tá ventão ne... Ó, ó. Vem embora. Caramba, que good, velho. Sincero. Mandou cinco reais. Felipe Moreno. Coloca na cabeça que você é um level 19 carregado. Não faz o que você não sabe. Ajuda o time. Presta atenção no jogo. E para de alastrar. Você é ruim. Aceita. Vou te tochar mesmo. Ô, só uma pergunta, velho. Ele tá fazendo um bagulho de café. Mas será que no cu a dor é mais forte? Dá pra fazer mesmo. Começar lá de baixo. Para que morrer, Felipe? Fecha o pixel. Você tá abertão. Errou o tiro e morreu. Jesus é o simples, né? Felipe, meu amor. Você não pode dar um tiro e morrer. Você tem que fechar o ângulo e falar. Vou dar um tiro e vou me recuar, meu amor. Aí, muita nilbice para as pessoas, velho. Mira 9Z, gordo. Cara... Aí, tá vendo, Tigrão? Calma, manito. Calma. Na coça, você tem que catar a festa, mano. Toma calma. Cara, ele vai vir sangra. Na vida, você tem que ter paciência para tudo. Sai poliminha também. Um pouquinho mais para a esquerda, BT. Eu já descobri porque você não mata, mano. É... Operado! Hoje vai ter pernil, hein? Hoje vai ter pernil. Hoje vai ter bife. Hoje vai ter pernil. Pernil. Caralho, tá ligado aquele pernilzão que você só vai tirando as lasca, mano? Para a família inteira? Caralho, velho. É foda também quando esse face começa a gostar do jogo. Começa a virar risadinha. Começa todo mundo a performar, velho. Porra, Kerga. Você é fera. Eu vou fazer umas repetições por você, velho. Essa é para você, Kerga. É bem. 2x1 tem que defusar, velho. Apertar E na C4 ainda, tá ligado? É. No caso, não apertou ainda. Pega aí, hein? Eu plantei escondido. Nossa, ele foi direto. Ah, eu não sabia que estava escondido. Avisou rápido, hein? Que hora para falar? Eu lembrei agora, velho. Eu lembrei agora, velho. Foi mal, porra. Eu vou morrer com a C4 base, porque eu vou betezar na tela da TV, no meio desse porro. Cara, mas isso é bom, velho. O BT vai trolar, de novo, na tela da TV, no meio desse porro. Eu estou para onde? Default. Default. Pode palácio. Vai palácio. Não. Que tal guarda, Beto? Ah, tem 9K, pode sentar. Siga, fio. Está todo mundo sem dinheiro, velho. Vai! Ué! Você quase... Fake call? Pelo menos a... Uuuh! Não, não. É aí! É aí! É aí! Ué, na pontola! Dropa um aí, dropa um aí. Bane esse desgraçado Pra sempre, pode banir Sério mesmo Tem um histórico com esses coreanos aí Você tem essa parada de Querer criar meio que Essa liderança aterrorizante Tem gente que responde Tem isso aí O que eu aprendi com os coreanos Tigrão, é a parte Aterrorizante, só que o que Faltava neles e que eu acho Que a sabedoria, eu tô tentando Aprender, é que você tem que ter O meio termo, tá ligado? Você tem que aterrorizar, só que O coreano ele te aterrorizava E quando você alcançava o objetivo Ele falava, porra, deu sorte Você é burro e você Você deu sorte, da próxima vez você vai dar Errato, tá ligado? O que eu faço? Mas esse é corrói o cabra É, por isso que ninguém dura muito Trabalhar em empresa coreana Três anos, o cara é um herói O cara que chega a cinco anos Tigrão, ele recebe Medalha de Honra ao Mérito Salmaré Aro 20 88 Caralho, eu nem sabia que esse ângulo existia Vocês sabiam dessa? 42% Então aqui ó, vamos pensar aqui Limas, contando que o BT Ele é de profissão streamer E talvez o MKzinho Estuda, trabalha, cuida dos filhos E joga aí uma hora por dia Quando dá Ou falta muito pro BT Ou esse cara é uma máquina Né? Ah, o Bele Cara, esses Os números do BT são muito melhores Do que eu pensava, meu A gente alasta demais ele, pô Olha lá Você acha? É que eu não sei Parece que toda vez que eu jogo com ele Ele tá mal Mas no geral, você vê Será que ele choca Quando ele vai jogar com a lobby fechada? Eu acho que ele choca, é Toda vez que eu jogo com ele Ele é horroroso, mano Eu acho que ele dá uma chocada Eu acho que ele dá uma chocada Porque, mano, não é possível Toda vez que eu jogo com ele Eu sinto que ele é horroroso também Eu acho que ele é horroroso também Eu acho que ele é horroroso também